Boas-vindas a Grande Pirâmide, Câmara Subterrânea. Na entrada original da Grande Pirâmide, há uma passagem que leva à Câmara Subterrânea. Suas paredes foram esculpidas a partir da rocha existente no platô e cobertas por uma fina camada de calcário. A passagem descendente tem uma inclinação acentuada de 26 graus. Mas, estreita e com o pé direito baixo, esta trilha é longa e desafiadora. Embora a passagem original tivesse 145 metros, a equipe reduziu seu comprimento e aumentou sua altura e sua largura. O trabalho de reprodução do local se concentrou sobretudo na preservação do ambiente particularmente claustrofóbico da Grande Pirâmide, mantendo ao mesmo tempo uma experiência de jogo fluida. O poço era uma passagem vertical de 58 metros que conectava o corredor descendente à Grande Galeria Superior. Uma gruta adjacente pode ter sido originalmente um pequeno poço natural na rocha matriz, o qual foi ampliado na escavação do túnel. Não se sabe ao certo se a gruta tinha alguma outra finalidade. Há muita especulação sobre o propósito do poço. Uma teoria diz que a via foi aberta ou ampliada para fornecer ar aos trabalhadores na passagem descendente. Outra hipótese é a de que era destinado para proporcionar uma saída, depois que o trabalho no coração da pirâmide tivesse sido concluído. Sem o poço, os trabalhadores teriam ficado presos para sempre quando a Grande Galeria foi selada. A abertura no fundo do poço foi muito provavelmente selada pelos trabalhadores ao sair. Há uma câmara subterrânea no final do corredor descendente, 30 metros abaixo da superfície do platô de Gizé. Escavada diretamente na rocha, o espaço é amplo e conta com um pé direito de 3 metros. Seus pisos e paredes são toscos e irregulares, indicando que jamais foi completada. Há outro corredor estreito no extremo sul da sala, semelhante aos outros, que termina abruptamente ao final de 20 metros. A câmara também contém um poço de 11 metros no lado leste. Não está claro para que possa ter sido usado. No jogo, esse poço leva a um complexo subterrâneo fictício, contendo mistérios importantes para a história. A finalidade da câmara subterrânea original segue sendo um mistério. Uma teoria popular é a de que ela se destinava, originalmente, a ser a câmara funerária de Kufu. Mas o faraó mudou de ideia, preferindo ser enterrado na parte superior da pirâmide, o que explicaria o seu estado inacabado. A finalidade da câmara subterrânea original segue sendo um mistério. Obrigado.